Como você pode estar ativando a navegação por gestos aqui no seu Redmi Note 9 Vamos lá, vou estar mostrando como você pode fazer esse processo Você pode ver, eu estou com a navegação de botões virtuais Vocês podem ver que aqui embaixo tem uns botãozinhos E eu vou estar colocando a navegação por gestos e mostrando um pouco dela para vocês, vamos lá Para ele estar ativando ela, primeiramente a gente tem que estar acessando as nossas configurações Após acessar as nossas configurações, você pode estar descendo um pouco E procurando pela opção de tela inicial Não confunda com a opção de tela, é a opção de tela inicial Você vai clicar aqui nela, clicando nela vai aparecer aqui, navegação do sistema Clicando aqui em navegação do sistema há duas opções A navegação por botões e a navegação por gestos No caso a gente vai estar ativando aqui a navegação por gestos Mostra aqui aprender gestos, no caso agora não Ativar navegação por gestos a gente tem aqui algumas opções Tem aqui a opção de ocultar indicador da tela infinita Que é essa barrinha bem aqui de baixo Você pode estar ocultando ela caso você queira E tem a confirmação de gestos Em algum caso, por exemplo, ao jogar jogos ou ver vídeos Os gestos só funcionam depois de serem repetidos Caso você esteja jogando algum jogo sem querer você arraste e saia Caso você ativesse a função, você tem que estar fazendo duas vezes para estar saindo É interessante aí para não estar atrapalhando também as coisas que você faz com o seu aparelho Tem aqui demonstração de gestos Tem como ir para a tela inicial, caso você arrastar apenas assim Se você arrastar mais para cima vai estar abrindo aqui os aplicativos em segundo plano Certo? Como diz aqui Abrir os aplicativos recentes Aqui você volta Aqui você ativa a ação do app E aqui você altera entre eles Por exemplo, se você abrir dois aplicativos Por exemplo, esses dois aplicativos Se você arrastar aqui na barrinha de baixo Você vai estar abrindo os dois Certo? Vou mostrar aqui para vocês Você pode estar aí Fazendo esse processo para estar alterando entre os aplicativos que você abre Bem interessante as funções da navegação por gestos Você pode estar utilizando bem de boas Depois você pega o jeito É bem fácil de estar utilizando Mas o vídeo é basicamente isso Eu vou deixando ele por aqui Não esquece de deixar aquele like para dar de repente aqui do canal Até o próximo vídeo Valeu e fui!